E olha só, todos estão se adaptando a esse isolamento social, inclusive as pessoas privadas de liberdade. A Secretaria de Estado da Justiça iniciou ontem, domingo, as visitas virtuais no sistema prisional piauiense. A ação inédita aqui no Estado teve o começo na Penitenciária Feminina de Terezina. E essa medida aconteceu por determinação do Secretário de Justiça, Carlos Edilson, após prorrogar, na última sexta-feira, no dia 3, a suspensão das visitas presenciais nos presídios piauienses por mais 15 dias. O objetivo da prorrogação é manter a alta prevenção contra o coronavírus. Ele vai agora nos explicar como essas visitas funcionarão. Olha, ela foi pensada em virtude da prorrogação da suspensão das visitas familiares, com o intuito de manter essa proximidade do reeducando com os seus familiares, manter o afeto, até também para tirar uma preocupação tanto da família quanto do reeducando, nós resolvemos fazer essas videoconferências, oportunizar o reeducando e aos seus familiares que mantenham esse vínculo de afeto por meio de uma videoconferência. Essa é a ferramenta que toda a sociedade está utilizando e nós vamos levar para dentro do sistema penitenciário. Iniciamos na penitenciária Femina de Terezina, iremos levar para todas as unidades penais do Estado, fizemos um teste esse final de semana, no decorrer da semana já será implementado em outras unidades do Estado e assim levaremos para todo o Piauí, possibilitando esse contato entre o reeducando e seus familiares. Obrigado. Obrigado. Obrigado.